Olá, amiguinhos! Tudo bem? Hoje nós vamos fazer um vlog da Sofia andando de bicicleta, amiguinhos. E vocês podem ver que a Sofia está até dançando. É, ela está muito animada, amiguinhos. Amiguinhos, essa aqui é uma boneca Little Mommy, olha só. Ela é muito linda, né, Alicia? É, muito fofinha. É cheia de cabelo, olha só. A Alicia fez Maria Chiquinha nela. Ela vem com essa roupinha. Olha só a roupinha dela, muito linda. E aqui as perninhas dela são molinhas para poder andar de bicicleta. Ela dobra a perninha para poder pedalar. E aqui os pezinhos dela. Nós precisamos fazer com que ela ande de bicicleta, né? Então a primeira coisa que nós vamos fazer será colocar a boneca sentadinha aqui no banco da bicicleta. A gente tem que sentar a bonequinha aqui no banco. E aqui vocês percebem que tem um pedalzinho? Pois é. Aqui a gente coloca o pé dela, olha só. Ele encaixa. Ele encaixa aqui. Colocamos um. A Alicia está colocando outro, né, Alicia? É. Ó, amiguinhos. Viram? E para o terceiro passo, vocês tem que encaixar a mãozinha dela bem nesse lugar aqui. É. Uhum. Agora vamos arrumar um pouquinho ela aqui no banco. Agora, amiguinhos, ela está prontinha para andar. Sofia, vamos andar de bicicleta? Vamos sim, mamãe. Hoje, amiguinhos, eu quero realizar um sonho muito antigo. Subir em uma árvore. Será que minha mamãe vai deixar? Mamãe, posso subir nessa árvore? Por favor, por favor. É claro que sim, meu anjo. Está conseguindo, Sofia? Sim. Consegui, consegui. Filha, agora... Consegui, consegui. Filha! Alguns momentos depois... Filha, agora como você vai descendo aí? Você tem razão! Filha! 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 Alguém me tira daqui! Socorro! Filha! Filha! Eu oujo de nada aí! Oi, mamãe. Filha! 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 que a minha mamãe vai me dar um lanchinho, né, mamãe? É isso aí. Eu já preparei. É um sanduichinho. Que legal. Manda ver, mamãe. Tô com fome. O que é isso, Alicia? É um sanduíche. É um sanduíche de queijo. Ah, que legal. Amiguinhas, olha que ela já mordeu. Ela já mordeu? Que maravilha, mamãe. Ah, que delícia. É um morango. É um moranguinho. Que delícia, amiguinhos de morango. Mamãe, tem docinho? É claro que sim, meu doce. O que é isso? É um cupcake. Ah, que delícia. Então, amiguinhos, o vídeo foi esse. Esperamos que tenham gostado do vídeo, amiguinhos. Se inscrevam no canal e deixem o like. Então, até o próximo vídeo. Tchau!